Tá nascendo estrela em União dos Palmares e a gravação do filme Nas Mãos de Deus está a todo vapor. O Zona 10 veio conferir e invadir o set de gravações. Vem conferir com a gente! Algumas cenas acontecerão no município de Branquinha e uma das cenas principais envolvendo um assassinato estão sendo gravadas em frente ao estabelecimento do próprio Pita. Lula é diretor e produtor, já está no ramo há 47 anos e veio a União mais uma vez para gravar o filme Nas Mãos de Deus. Na verdade tudo surgiu nas mãos de Deus. Se não fossem as mãos de Deus nós não estaríamos aqui com essa empreitada desbravando o cinema brasileiro para o Brasil e para o mundo. Dia 5 de março aqui em União dos Palmares nós vamos lançar Zumbi e Quilombo dos Palmares, a livro nacional, vai ser o primeiro lançamento aqui e vamos lançar a trilha da obra Nas Mãos de Deus com o roteiro de Ed Wilson sobre a minha direção e com o apoio de cada um de vocês. Pita, que é morador e bem conhecido em União dos Palmares, é a estrela principal do filme e conversou com a gente sobre esse momento novo em sua vida. Esse convite assim não houve bem um convite, né? Tem que haver um convite, mas eles chegaram aqui de repente. Eles vieram aqui com um jornalista de Arapiraca, amigo nosso, que é o Beto Bahia e o índio que é o Sérgio Tenoro. Ele é um índio muito influente, muito focror, que sempre metido nessas produções, não está entendendo? E aí eles chegaram aqui e almoçaram, acho que 60 dias atrás, e parece que eles chegaram aqui, parece não. Eles chegaram aqui três dias após o 20 de novembro. Vieram com o Rei Negro do Brasil, um produtor de arte também, assim, de cinematográfico de Recife. E almoçaram aqui na churrascaria e passaram a tarde toda, dormiram, o Rei Negro viajou, o pessoal ficou, dormiu e ficaram pelo dia. E era para gravar essa cena lá da Serra da Barriga com a Mitre e o Maomé de Recife. E aí de repente pintou um problema de família deles lá e tal, e eles não puderam gravar. O Maomé ia fazer um papel de senhor de engenho e a Mitre ia fazer o papel de dandara. E aí de repente aconteceu isso, eles não conseguiram ficar e tiveram que ir embora. E aí eu sou uma pessoa, eu moro aqui, sou de Monteiro da Paraíba, eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu que tenho uma história de campo, de muitos anos, com meu pai, em fazendas, dessas usinas aqui, trabalhando em tudo que é serviço, até de motorista e tal. E aí houve esse convite, que eu, pelas minhas características, pela minha vida, eu me enquadrava nesse papel de senhor de engenho. E aí a gente fomos para a Serra, foi convidada também uma empresária aqui da cidade, a Patrícia. Era um menino muito legal, muito, tá entendendo? E aí aconteceu e a gente fez aí esse papel de senhor de engenho com as escavas, que é a Patrícia e a Laiana e foi. E quanto a nova profissão, um novo acontecimento na minha vida, a gente se sente muito feliz. Isso é uma coisa muito grande, ser um ator, se transformar num ator assim de repente. A gente fica satisfeito, o cineasta está satisfeito com as gravações, está acontecendo dentro do desejado, como diz a história. E está tudo bem, estou muito satisfeito, arrumando muitas amizades, já tenho muitos fãs aqui na cidade, certo? E é muito legal, é maravilhoso esse acontecimento. Já estou naquela idade acima dos 60, se estivesse vindo acima dos 40, tudo bem, mas aconteceu agora, seja bem-vindo, né? O Lula dá um exemplo, diz que eu sou muito parecido com um ator que criou-se assim da noite para o dia, que chamava-se Jofre Soares. E esse cara era aqui para o lado de Novo Lino, de Teotônio Vilela, e ele terminou virando, realmente se transformando num artista profissional. E segundo o cineasta, ele quer me levar para gravar uma novela da Record no Rio. O senhor não vai parar por aqui, vai continuar. Continuar e ver o que vier, a gente dentro da área, a gente está para receber de braços abertos.